Boa noite, tudo bem? Eu sou Wellington Calazans e começa aqui o programa Duplo Expresso de Domingo, o seu programa que traz sempre convidados com opiniões e elementos muito importantes para que você enriqueça o seu poder de argumentação diante desse momento vivido no Brasil. E hoje temos o prazer de ter dois convidados aqui no nosso programa. O primeiro deles é o professor Ladislau Dalbor, que escreveu um livro muito interessante, que já está na sua segunda impressão, que é A Era do Capital Improdutivo. Eu quero começar cumprimentando o professor. Professor Ladislau, boa noite, bem-vindo ao Duplo Expresso. Boa noite, boa noite a todos. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu vou apresentá-lo melhor ao público, mas antes eu vou cumprimentar o meu colega Romulus Maia, que está na Suíça. Romulus, não sei se já está pronto para entrar aí. Eu acho que sim. Boa noite, Romulus. Boa noite, Wellington. Boa noite para você que está nos ouvindo aí nesse domingo, 25 de março de 2018. Temos a honra de receber aqui alguém que a gente recordava há muito tempo, o professor Ladislau Dalbor. Muitas pessoas, inclusive o Wellington, pediam a presença dele aqui. Ele que se dedica, não só, mas também ao estudo do capital improdutivo e da sujeitação que tem feito a finança, as forças produtivas, os fatores de produção, tanto capital como ao trabalho. Então, foi uma... Várias pessoas tinham pedido já a presença dele aqui e a gente tem o prazer de ter ele aqui nesse Duplo Expresso de domingo especial, não é, Wellington? Com certeza. Obrigado, inclusive, por me ajudar na conversa do sobrenome, Dalbor. Olha só, Romulus, o que é que o professor Dalbor escreve, Ladislau Dalbor escreve para o leitor do livro dele? Eu sou apenas corintiano, o que nem sempre é fácil. Eu brincava com ele aqui, imagine quem tosse para o Bahia, como eu. Então, com 75 anos de idade, já dirigiu ministérios econômicos em diversos países, foi consultor do secretário-geral das Nações Unidas, tem mais de 40 livros escritos. Ele coloca aqui que o meu problema não é agitar uma bandeira ideológica ou bater panelas que só ecoam desinformação. Eu apenas faço a lição de casa, leio, estudo, ensino e escrevo. O que são minhas convicções? O motor que me move é uma profunda indignação. Hoje, 800 milhões de pessoas passam fome, não por culpa delas, mas por culpa de um sistema de alocação de recursos sobre o qual elas não têm nenhuma influência. A impotência de não poder prover o alimento lhe é um sentimento terrível. Milhões de crianças morrem todo ano, ao dia, cerca de cinco vezes mais do que as vítimas nas torres de Nova York. A injustiça tão presente. Enfim, ele faz um apanhado aqui da situação atual, mas o que eu vou realmente, já para partir para a primeira pergunta, professor, é que no capítulo 5 do seu livro, que foi chamado de Oligopólio Sistêmico Financeiro, na sua avaliação, não há como não se dar conta do quanto é disfuncional, um sistema que vive da instabilidade geral e do dreno dos recursos da economia para a área especulativa. E completa este pensamento, afirmando que a instabilidade é o habitat natural deste Oligopólio Sistêmico. Mas o que mais me chamou atenção aqui, professor, foi a atenção que o senhor deu para o seguinte aspecto. Restam poucas dúvidas sobre a tendência geral. Os gigantes financeiros mundiais estão se dotando de instrumentos de controle político. Seus recursos são, no conjunto, superiores aos administrados pelos sistemas públicos. E hoje, eles controlam também o essencial da mídia e, com isto, a opinião pública. Professor, já que este é um fenômeno global, como proteger o Brasil deste ataque, professor? É a minha primeira pergunta. Olha, a primeira pergunta é qualificativa de começar esses processos. Os gigantes financeiros, em média, manejam cerca de 1,8 trilhão de dólares, os ativos de cada um desses grandes bancos. O Brasil, que é a sétima potência econômica mundial, maneja, ou tem um PIB de 1,7, né? Ou seja, há um deslocamento radical de poder econômico. Como isso se encaixa no Brasil, é de maneira simplesmente mais exagerada do que em outros países, né? Por razões bastante simples. Você, para você gerar todo o processo especulativo, você precisa extrair recursos de alguém. Você tem que ter um mecanismo de apropriação. Esse mecanismo de apropriação foi muito bem descrito pelo Piketty, no plano internacional. Eu pego como isso se enraiza em termos concretos, porque, de algum lugar, esses recursos têm que sair. O primeiro básico que tem que entender é que é diferente o investimento e a aplicação financeira. Quando eu abro uma fábrica de sapatos, vou produzir coisas, gerar atividades, e, em média, isso vai me dar um lucro de 3%, 4% ao ano, se as coisas correrem bem. Se eu faço a aplicação financeira, o rendimento médio vai para a ordem de entre 7% e 9%. Os que têm volumes mais elevados de recursos vão conseguir rendimentos da ordem de 12%. O dinheiro vai para onde rende mais. Ou seja, você drena o sistema produtivo, o que seria investimento, para sistemas financeiros, que são aplicações financeiras. Então, essa confusão que se faz no Brasil entre investimento e aplicação financeira, os bancos adoram dizer que todos esses papéis são investimentos, na realidade não é investimento. Bom, quem está na Suíça e que está conosco aqui, entende isso bem. Eu estudei na Suíça, em Los Ángeles, com bons banqueiros, e os banqueiros entendem perfeitamente desses processos. O segundo ponto é que, como isso se enraiza no Brasil? Nós temos aqui, por exemplo, você vai numa loja comprar uns produtos, um crediário, você vai pagar, em média, 105%. O máximo que eu encontrei na Europa é 13% numa rede que o João deve conhecer, que é a mídia macro, que está em toda a Europa, 13% ao ano. Não existe juros ao mês. Juros ao mês é para encobrir, para esconder o escândalo que é. Se divide, enfim, para juros mensais e se encobre o juros compostos. O crediário é um. Outro são as taxas em cima de cartão de crédito. O cartão de crédito no Brasil está atingindo 485%. O cheque especial está atingindo 320%. Na Espanha, o Santander.es, Overdraft, que é o nome internacional, você vai ter acesso ao cheque especial gratuitamente, taxa de juros zero por seis meses até 5 mil euros. No Brasil, me dão 12 dias. E depois me cobram 320%. Então, essa deformação, eu não estou falando dos outros produtos, de outras formas de endividamento, mas, no conjunto, está se tirando das famílias cerca do que equivale mais ou menos a 10% do PIB. O segundo eixo são os juros em cima de pessoas jurídicas. As empresas, em particular as pequenas e médias, que têm que recorrer ao crédito no Brasil, contrariamente às multinacionais que vão buscar dinheiro a 3%, 4%. Lá fora, as pequenas e médias empresas e as empresas brasileiras vão encontrar nos bancos empréstimos a 20%, 30%, 40% segundo o produto, que é absolutamente inviável. Então, veja bem, as empresas já não têm para quem vender porque estrangularam a capacidade de compra da população. 61 milhões dos brasileiros estão, como se chama, negativados, com nome sujo. Não estão conseguindo pagar o que já compraram, quanto mais comprar coisa nova. Se estrangulou a capacidade de compra da população, as empresas não têm para quem vender. E se elas vão para o banco, o banco estrangula mais. O terceiro ponto disso é que, como você travou a capacidade de compra das famílias, você reduziu os impostos sobre o consumo. E como você travou as empresas, você reduziu o imposto sobre a produção. Resultado, se reduz a capacidade do Estado financiar todo o processo, porque se reduziu as entradas. E tem mais, como as empresas estão demitindo as pessoas, nós passamos com todo esse novo governo de um desemprego de 4,3% para 12%, essa gente entra com mais força na previdência, porque estão desempregados, e você aprofunda o buraco. Então, na realidade, esse sistema de extração de recursos penalizou as famílias, penalizou as empresas e penalizou a capacidade do Estado. Somando as empresas e as famílias, são 16% do PIB só de juros tirados anualmente do sistema produtivo. No Estado, são 7% tirados. Se soma os dois, dá 23%. Uns 15% desse montante vão voltar sob forma de imposto. Mas, no geral, como rende mais fazer aplicação financeira, esses bancos vão repassar isso em novos papéis de outro tipo e vão para o exterior. O Brasil tem no exterior 520 bilhões de dólares em estoque, em paraísos fiscais, não só não reinvestem, como não pagam imposto. E, do lado do imposto, você constata que, no Brasil, a partir de 1995, com uma lei editada em 26 de dezembro de 1995, os ganhos financeiros, os dividendos, são isentos de imposto. A partir daí, você enterrou todo o processo econômico. Obrigado pela primeira participação aqui, pela primeira resposta. Romulus, agora é a sua vez de perguntar, Romulus. A minha primeira pergunta vai ser brevíssima. Eu quero perguntar, professor Ladislau Dalbor, se o seu livro já está traduzido para o inglês, porque eu acredito que muitas pessoas com quem eu convivo aqui, minha área de especialização é o direito internacional econômico, pessoas que fazem o chamado policymaking, a confecção de políticas de governança global, eu tenho certeza que haverá um enorme interesse dessas pessoas em lerem a sua obra. Pergunto se já está traduzido para o inglês. Olha, ele foi traduzido em inglês, ele está disponível online no meu blog. As pessoas, basta colocar Ladislau, na internet, cai no meu blog. Nós somos uma rede de professores que disponibilizam a produção científica online. isso é para muita gente, o MIT já faz isso, os tigres já fazem isso, porque a informação tem que chegar às pessoas e a mídia não está trazendo essa informação, exceto as mídias, digamos, mais alternativas. O livro foi editado, uma edição limitada, agora em inglês, no Fórum Social Mundial. É uma belíssima edição, mas as pessoas podem pegar em inglês. Se, através de vocês, eu puder mandar para as pessoas que estiverem interessadas, é só entrarem em contato comigo. O e-mail está no meu blog, é lidou.gmail.com. Esse aqui, não sei se dá para ver, essa é a edição em inglês, The Age of Unproductive Capital. Então, é só acessar ou pedir. Obrigado, Romulus. Eu quero avisar, inclusive, conversando antes aqui de iniciarmos a transmissão com o professor Ladislau, nós vamos fazer uma entrevista com ele em inglês e outra em francês, para poder colocar disponível com legendas em português, obviamente, na página, mas, sobretudo, em inglês para apresentar aqui na Suécia, já que temos um convênio aqui com o canal sueco, o Duplo Expresso vai passar a transmitir o conteúdo aqui na Suécia, para os suecos, e nós vamos colocar disponível essa entrevista com legendas em sueco, obviamente, mas é uma entrevista em inglês ou no idioma que ele dominar melhor, internacional que ele dominar melhor, melhor pode ser francês, mas o ideal é em inglês, dada aí a amplitude do idioma, não apenas na Suécia, mas como em outros países também. Romulus, agora a sua pergunta, direta sobre o livro. Exatamente. Professor, eu vi aqui um capítulo que o senhor trata da questão dos paraísos fiscais. Eu, como o senhor se referiu, eu vivo na Suíça já há quase uma década, e a Suíça luta para perder a peste de paraíso fiscal. Ela fez acordos com a União Europeia, principalmente, mas também no âmbito do G20, vem mudando a sua regulação, inclusive, tem se tornado menos interessante para esse capital improdutivo buscar refúgio, porque o sigilo suíço já não é mais a mesma coisa. Eu li com muito interesse esse capítulo e eu vejo que, no final, o senhor faz uma observação fundamental para a gente entender a questão dos paraísos fiscais, que o senhor fala que eles não são à margem do sistema, é um elemento estrutural. Eu queria que o senhor explicasse a importância do paraíso fiscal para essa lógica financiarizante da economia global, professor. Olha, o básico, para já, para não imaginar ilhas paraísicas, com palmeiras onde está escondido o capital, nós temos com paraísos fiscais, evidentemente, os Estados Unidos, o estado de Delaware, a principal praça operadora é Miami, depois nós temos a City, como o segundo grande operador, cada um diretamente articulado, por exemplo, nos Estados Unidos, o estado de Delaware e as ilhas Canman e outros, e Panamá, e as ilhas Bermudas, a City de Londres mais articulada com os Virgin Islands, a Suíça continua extremamente forte, basta ver o grau de ilegalidades perpetradas pelo HSBC em Genebra, na Quedeberge, onde simpaticamente tem simplesmente uma plaquinha dizendo asset management, e é um centro, aliás, interessante, porque a HSBC já foi condenada tantas vezes, a Suíça saiu um pouco da linha de fogo porque fez um acerto particular com os Estados Unidos e com os Estados Unidos apenas, de troca de informações, e está sendo pressionada por outros países, agora, o essencial, para entender os paraísos fiscais, para já, é um montante, nós temos em paraísos fiscais, de acordo com o Test Justice Network, entre 21 e 32 trilhões de dólares, isso em 2012, para um PIB de 73, ou seja, nós estamos falando, é um estoque, não é que sai todo ano para paraísos fiscais, mas estoque representa mais ou menos entre um terço e um quarto do PIB mundial. O que é importante em termos de mecanismos é que não é um dinheiro posto de lado, ele vai ser administrado pela, por Wall Street, pela Citi, por diversos bancos, e vai ser aplicado e vai estar rendendo, e a origem desse dinheiro, não é que é um dinheiro tirado fora de circulação. Ele faz parte, nós temos, por exemplo, um banco aqui, que tem o Pactual, ele controla cerca de 150 empresas, ele tem 31 empresas dele em paraísos fiscais, em diversos paraísos fiscais. Por que ele tem isso? porque, na realidade, todas as grandes empresas, inclusive ligadas a ele, elas, Parkinson, uma parte da sua contabilidade, são anotados contabilmente como interações com empresas em paraísos fiscais, e ali já não tem nenhuma possibilidade do fisco estar seguindo. Então, na verdade, todas as grandes empresas, eu digo todas realmente, com raríssimas exceções, elas têm uma parte das suas atividades em paraísos fiscais, o que permite cobrir o conjunto das suas atividades financeiras, porque, em termos contábeis, se você não fecha o circuito do dinheiro, você não consegue entender o conjunto. Então, na realidade, isso está tornando extremamente difícil você tocar qualquer política financeira, qualquer política econômica, em qualquer país. Tanto assim que, em 2015, se juntaram uns 20 e decidiram aprovar o BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, para parar esse sistema sabonete, que, se um Estado aperta uma empresa aqui, ele escapa para o outro lado. Isso deve entrar em vigor a partir de agora, 2018, 2019, mas não se sabe se vai ter dente para realmente ir atrás desse dinheiro. Por enquanto, os Estados Unidos estão defendendo seus paraísos fiscais, o seu próprio estado de Delaware, os britânicos estão defendendo os seus paraísos, e o Brasil continua aí, nós já temos dados sobre o Itaú no Luxemburgo, o Bradesco no Luxemburgo também, enfim, é uma conexão em que você desarticulando o controle dos fluxos das nações, você gerou um processo assim, os governos administram finanças no espaço nacional, mas o espaço do dinheiro se tornou global. Então, para o conjunto de países, por isso buscam aplicar um BPS, se tornou simplesmente desfuncional, você não está mais podendo assegurar que o grande dinheiro se transforme em investimentos produtivos, em políticas sociais, em impostos, porque ele simplesmente navega onde rende mais, e onde rende mais é nas aplicações financeiras, não é na atividade produtiva. Estamos conversando aqui com o nosso convidado, o primeiro convidado do Duplo Expresso de domingo, o professor e economista e escritor Ladislau Dalborg. Professor, no capítulo 7 do seu livro, o senhor trata do controle financeiro das commodities e faz uma afirmação aqui extremamente interessante, sobretudo nesse momento em que o Brasil perde cada vez mais a força de produção industrial e, enfim, sabemos o que está acontecendo com esse desmonte aí no Brasil. Cada vez menos é o produtor e aqui nos referimos ao trabalhador, mas também ao empresário produtivo que se apropria do resultado do valor agregado de um determinado produto. E cada vez mais quem o faz é o intermediário. O senhor poderia falar um pouco sobre isso, como essa questão das commodities não pode ser visto como um grande negócio para país nenhum e a gente acaba sempre tendo que importar produtos acabados, isso é muito mais danoso para uma economia, no caso da brasileira em especial? Deixa eu lhe mostrar uma coisa, não sei se vai dar no vídeo, essa imagem, esse gráfico está no meu livro na página 97. Aqui nós temos um exemplo usado pela ONU em que você tem um produtor de café do Uganda. O maior esforço é quem produz efetivamente o café, mas depois tem os intermediários e tudo isso. Aqui você tem quem produz efetivamente o café pela unidade produzida, ele vai receber 14 centavos de dólar. Depois você tem o atacadista no porto exportador, o atacadista no porto importador, na Grã-Bretanha, aqui chegou no beneficiamento, aqui chegou no distribuidor atacado na Inglaterra, aqui chegou no supermercado, aqui chegou no cafezinho que você toma. a 42 dólares. Quer dizer, o consumidor final paga 42 dólares e desses 42 dólares apenas 14 centavos vão chegar no produtor. Então, cada vez mais, a gente produzir commodities rende para quem? Rende para quem vai receber o produto, transformá-lo e vai chegar ao consumidor final. veja bem, o Brasil tem terra para exportar e ele tem minérios, enfim, mas não tem o controle do seu processo, porque o controle dos preços não é como aparece nos jornais, porque caiu uma bomba no Iraque, uma mais, ou a China decidiu isso, aquilo, e sim pelos intermediários. A quase totalidade, essa pesquisa de Schneider, publicada pela Reuters, a quase totalidade, mais de 80% de tudo que é commodity, nós estamos falando do sangue da economia mundial, estamos falando de grãos, milho, arroz, soja e trigo em particular, café e outros, evidentemente, nós estamos falando de minerais metálicos, ferro, cobre, etc, estamos falando de minerais no metálico, como potássio e outros, e estamos falando de energia, em particular, petróleo e gás. Ou seja, o sangue da economia mundial está sendo controlado em termos de comercialização por 16 empresas no mundo. Eu coloco um pequeno perfil de cada uma dessas empresas, aproveitando a pesquisa do Schneider, e complementando com outras, mas, basicamente, você tem uma dimensão para o Brasil em que, se você apostar demais no setor primário exportador, ou seja, nas commodities, como exportação, você simplesmente não resolve o problema da economia no Brasil, porque os preços e as variações de preços não estão em nossas mãos. O lado positivo é o seguinte, é que o Brasil exporta, a totalidade das suas exportações é de 200 bilhões de dólares ao ano. Isso representa 10% da economia brasileira. 90% é mercado interno, é política social, infraestrutura e infraestrutura pelo Estado e é atividade empresarial. Então, na realidade, nós somos um grande país com 210 milhões de consumidores, a nossa prioridade e nosso imenso potencial, nossa imensa oportunidade, é que nós temos que elevar, tanto em termos quantitativos como qualitativos, o consumo de mais de 120 milhões de pessoas que estão ainda no nível econômico extremamente precário. Isso é muito positivo porque produzir para esses é a grande oportunidade. Mas isso significa retomar o que foi feito durante os anos 2003 a 2013 em que se favoreceu o consumo, o que dinamizou a produção das empresas porque tinha demanda, como tinha mais consumo que gera receita para o Estado e mais produção que também gera receita para o Estado, o sistema se equilibrou. dizer que esse sistema quebrou a economia, isso é uma safadeza em termos de contabilidade elementar. Eu sei fazer contas, a conta está apresentada no livro, foi utilizada como pretexto para derrubar um governo, para fazer uma, para gerar esse golpe, mas, na realidade, a base é que o essencial é que o desequilíbrio foi criado através justamente do sistema financeiro que estávamos vendo na primeira parte da discussão. Rômulo Luz. Professor Ladislau, infelizmente, a gente está se aproximando do fim do nosso tempo, mas eu queria já deixar o convite para o senhor voltar aqui em breve, inclusive, talvez, se o senhor tiver disponibilidade já no domingo que vem. Por que eu digo isso? Porque, evidentemente, nós não poderíamos esgotar esse tema em apenas uma entrevista de 20, 30 minutos. É um tema relevantíssimo. Há muito interesse das pessoas em ouvir mais. Nós não chegamos, não aprofundamos, se quer no caso brasileiro, mas para dar uma palhinha, eu não quero constranger o senhor a aceitar o convite, quer dizer, não quero constranger muito, quero constranger só um pouquinho, professor, mas porque, só para dar uma palhinha de o que tem no livro do professor Ladislau Dalbo, que tanto interessa nós que discutimos aqui política. O capítulo 8 se chama A Captura do Poder Político, e lá ele fala, olha os sub-itens, a expansão dos lobbies tradicionais, e aí depois ele fala, mecanismos de captura, financiamento direto de campanhas políticas e do bolso dos eleitos, aí depois, captura da área jurídica e a geração de um sistema jurídico paralelo, depois, controle da informação, e por fim, um que a gente conhece é o pessoal que vai muito nos Estados Unidos, o Dede que aprende direito com o Pato Donald, controle do ensino e das publicações acadêmicas. Então, assim, eu acho que só isso aqui dava um programa inteiro, o Wellington e o professor. Então, deixo aqui o meu convite, querendo constranger só um pouquinho, não muito, para o senhor aceitar, professor Ladislau. Ok, com todo gosto, sem problema. É muito bom, vocês estão na Europa, vocês estão fora, a gente pode aproveitar, eu não tenho nenhum problema de apresentar isso em inglês, em francês e em espanhol, porque a Europa, em particular, enfim, outros países estão muito carentes, e se a gente faz em espanhol, vai para outros países latino-americanos também, estão muito carentes dessa compreensão. Esse livro, no Brasil, está circulando muitíssimo, está sendo muito divulgado, nós tivemos, em pouco mais de seis meses, cinco reimpressões do livro, está sendo muito acessado online, mas eu acho que vamos dedicar mais uns domingos, isso não me mata, 30 minutos, eu acho simpático poder conversar aqui com a Suécia, com... Estou interessado em ouvir aqui o meu colega aqui, que vai entrar agora, o Bertolino. Pois é. Então, professor, muito obrigado por ter vindo aqui ao Duplo Expresso de Domingo, é uma honra tê-lo aqui conosco, o convite, pelo que eu entendi, foi aceito, e também reportagens, entrevistas especiais em outros idiomas, para que possamos dar voz ao que realmente importa, e fazer o público internacional, dar conhecimento ao público internacional sobre os acontecimentos no Brasil, porque há uma escassez enorme de informação, e também de literatura, a respeito dos atuais momentos vividos no Brasil. Então, muito obrigado ao senhor por aceitar o convite, e ter enriquecido tanto o debate aqui no Duplo Expresso, as portas estão abertas para novas e infinitas possibilidades de dialogarmos sobre temas tão relevantes. Um grande abraço, só queria informar que na próxima semana não vamos ter o debate, porque o domingo de Páscoa, e o domingo de Páscoa é inviável do ponto de vista logístico, aqui para um país onde não temos disponibilidade de babás e aqueles outros confortos que temos aí no Brasil e em outros países que conhecemos. Aqui, sem aula, sem escola, sem possibilidade, não tem, já temos que cuidar dos filhos, temos que lavar a roupa, temos que cuidar da família. Então, professor, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom.